Chuva, sol, poeira e carvão Longe de casa sigo o roteiro mais uma estação E alegria no coração Trabalho, essa é a principal vocação de Castro O município que nasceu no caminho das tropas tem hoje 70 mil habitantes As suas potencialidades são variadas, com destaque para o comércio, indústria, setor madeireiro e de extração mineral Possuindo uma das maiores reservas minerais do Brasil Capaz de abastecer o mercado com calcário, cal, talco e argila por muitos anos Aqui também está o maior complexo cooperativo do Paraná Responsável por boa parte da produção nacional de alimentos A bacia leiteira da região é considerada a principal do Brasil em produtividade e qualidade Castro também é um município privilegiado em belezas naturais Mas as belezas do município não param por aí O município é muito bonito Mas Castro precisa da sua ajuda É que duas estradas importantes para o seu desenvolvimento ainda não foram asfaltadas Uma delas é a estrada do CERN Que liga Piraí do Sul a Curitiba Passando por Castro A outra é a Castro Socavão Agora vamos conhecer um pouco dessas estradas Socavão é um dos distritos de Castro Ele é ligado à sede do município pela rodovia PR-340 Uma estrada que neste trecho até agora não foi estadualizada No distrito estão mais de 20% das propriedades rurais do município Que produzem leite, gado de corte, suínos, frangos e cereais Parte desses agricultores são filiados a cooperativas Que produzem anualmente 50 milhões de litros de leite 25 milhões de quilos de frango 80 mil toneladas de milho E 70 mil toneladas de soja Entre outros produtos O maior problema desses agricultores É a dificuldade para escoar a produção A outra parte desses agricultores Está marginalizada no interior do município Onde o desenvolvimento técnico ainda não chegou Especificamente o socavão é constituído Praticamente de minifúndio, áreas pequenas Onde dois fatores fixam o homem no campo É a energia elétrica e o asfalto Com esses dois fatores O homem seria facilmente fixado no campo Porque ele poderia utilizar tecnologia Uma série de outras coisas Que essa estrada não permite Existe o problema do êxodo rural Os filhos de pequenos proprietários Têm que sair das propriedades Sair da terra E vêm para a periferia da cidade E cresce o número de desabrigados O número de favelas Não só em Castro Como vão para Ponta Grossa Até para Curitiba Diariamente passam por essa estrada Mais de 250 veículos Os caminhões que vão às minas de Calcário e Talco São a maioria A viagem nos 40 quilômetros da estrada do socavão Poderia ser feita em 30 minutos Se ela fosse asfaltada Mas o trajeto não é feito em menos de uma hora A poeira e os buracos São os principais problemas Sem falar do barro Quando chove Em muitos trechos O motorista tem que mostrar muita habilidade Para vencer a estrada Dia de chuva aqui é uma pantaneira O caminhão sai daqui patinando Sai até em cima patinando Cortando pneu Quebrando mola Coisa de louco Você é Toda a vida assim Desarrumam que nem hoje Patrolar essa semana Então choveu Ela cria buraco de novo Nessa estrada do socavão Você veja bem Não há condições de manter uma estrada de Cascalho Em condições de tráfico normal Somente com o Cascalho Cada chuva que passa A estrada fica destruída E está encarecendo a vida do produto Da agricultura no Paraná quase inteiro Dessas minas sai boa parte da produção nacional de talco Calcário e cal Os caminhões carregados Abastecem 80% das necessidades Dos agricultores paranaenses Outra parte vai para São Paulo Santa Catarina Rio Grande do Sul Mato Grosso E até para o Espírito Santo A estrada asfaltada Nós iríamos ter uma economia Nessa parte de transporte Seguramente em torno dos 25% Isto aí viabiliza bastante Baixa o custo na lavoura E os deputados que representam Estão no Paraná Isto seria bastante benéfico Para os produtores rurais